Música Olha lá, quer ver o esquema dele, olha Ah não, continua o mesmo Ele muda quando começa o jogo Deixa eu ver o que que da pra fazer aqui Dia, noite, tipo de bola Vamos pro jogo, vamos pra treta Como sempre aí, aproveitando dicas de jogo Pra mandar um abração aí pros canais parceiros Fabião Paneláticos O Leo do Joaima Futebol Clube O Alex do Iguaçu Futebol Clube E o Portuga dos Escorpiões Kratos O link aí dos canais estão na descrição Dá uma conferida lá que O conteúdo da galera é JIT É muito da hora Esses cara dos mais 13 tem alguns que joga legal Alguns que joga Esse T8-690 ele deve jogar bem esse cara aí Jogadinha Kratos Clube Ele marca, olha lá Estamos aqui esperando o começo do jogo Que deve acontecer daqui a pouquinho Jaja Hoje iremos acompanhar as emoções Aaaaaaah Ah... Se ele não esticasse a bota pra interceptar a bola Ah a coisa ia ficar feia Ai cara, era no meio. Ai cara, era no fundo. O jogo é tenso aqui. Uiii. Mas já apertou pause jovem. Que que você quer fazer jovem? Olha lá o timinho dele. Ele é S.A., o Messi é S.A. e o Agüero C.A. né? Tá lá Robin. Bela jogada individual meu garoto. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio pra acertar o chute e o mais importante, fazer o gol. Ele demonstrou essa calma de sorte. O apito do árbitro nem esfriou. O que você quer fazer? O primeiro gol do jogo. O primeiro gol do jogo. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais. O homem tem espaço pra atacar. O homem tem espaço pra atacar. O homem tem outro time... O segundo gol do jogo. O agüero, mano. O agüero, meu menino. O agüero... Alex Sanches. Vai tentar levar o tipo de ataque, hein? Ele é um chute forte pra frente. Olha só o lançamento... Molão, hein? Olha que bela... jogada lá pra frente... O Cara foi para... Ouu! Aí você entregou o ouro. Aí você entregou o ouro para o bandido. Boa garoto. Vixe, a conexão já começou a ficar ruim, é impressão minha? ai 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 Cris ai era para tocar de volta no Cristiano velho puta vacila e vai apertar o pause de novo é uma tic de 92 mano mas eu 49 é o primeiro escandeio do jogo por E aí o Pepe ia dar uma tabelinha bonita aqui com o Robin. E aí o Cristiano Ronaldo afastou dali. Opa, que bela bola pelo ombro, hein Maran? Filha da puta. Um Matique, agora é só você. Botar o Robin para correr, vai. Ai, mano. Ah, que merda, velho. Meu Deus do céu, quanto jogo sossegado. Malandro, malandro. Vai tomar um banhinho de sal grosso. Vai, tu tá carregado, hein. Carregado. É, futebol na vida você precisa de sorte. Hoje ele ganhou um gol de graça. Opa, apareceu o Jundão, mas saiu o Jundão. Resolveu a parada sozinho e arrumou toda a cozinha. Olha aí, o jogador chuta a bola para trás, velho. Puta, que merda. Ah, carai, esse cara também aperta o pause toda hora, velho. O que que ele quer, mano? Ele não mexe no time, velho. O que que ele aperta o pause toda hora, mano? Que ele ganha da pessoa, de deixar a pessoa nervosa, de ficar apertando pause toda hora. Ah, não. Ah, que isso. Pô, fiz dois gols da hora no cara e tomo dois gols idiota. Quem é que disse que não tinha emoção no primeiro tempo? Foi você? O cruzamento foi excelente. E ele, que não é louco, aflamentou um bom gol. Olha lá. O olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Agora tá tudo igual de novo. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. Um empate da não é lógico. Que isso, velho. Porra, fiz dois gols de jogada da hora. O cara vem e me faz um gol cagado. Dois gols cagados. Ah, que raiva, viu mano? Que raiva. Viu, mano? ai meu caralho vamos lá de novo oi ai ai olha que lançamento que ele fez a bola passou olha isso meu deus do céu que gol foi ele o Noy entregou dois gols para o cara do jeito que você estava até minha sogra fazia os jogadores mais perigosos da equipe todo campeonato e os caras deixam ele livre pedem para tomar gol merecem tomar gol e eles estão ganhando por um gol cada 100 oportunidades ele marca uma 103 ah Cristiano por que você não foi na bola Cristiano não merecia perder esse jogo não merecia mesmo puta que pariu ai agueiro agueiro se você acertasse o gol ia ser um golaço agueiro do céu ai agueiro do céu e agora tomou outro gol de escanteio ai quer ver tem que levantar um pedaço ai que ele tem que levantar um pedaço ai para achar um chão meu deus do céu meu meu deus do céu Hã? Parece que tem alguém querendo mostrar aqui um negócio dele. Não é só para não... Não é isso? Ele vem aqui para trás, não é não? Cristiano Ronaldo... É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente como o time está fazendo... Puta, agora isso é meio difícil que você roubou... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu, velho... Que tal para o sucesso do time? Ave, agora começou os bicão... Tem dois e uma bola por cima, mas... Faltou a categoria... Arremesso lateral... Ai meu caralho, viu meu? Ribeiri... Cristiano Ronaldo, Robin... Vidal... Vidal... Eu só quero ver... Esse cara correr... Desculpa nenhuma... Vamos lá... Jerome Boat... Olha só... Olha só... Que bola enfiada pelo alto... Oh meu caralho... Vamos lá time... Vamos lá... Tempio Ramos... Pepe... Meu Deus do céu, mano, tá, meu Jesus amado, ele ainda acertou o cruzamento, velho, o cara passa a manteiga, puta que pariu, tem uma avenida nas costas do lateral, cruzamento foi ótimo, a conclusão é que não foi legal, vamos, passa nas costas, isso, bem, afimário, o Cristiano escorrega, velho, ah, não, puta, dá tudo errado pra mim, mano, puta que pariu, velho, os caras, ah, agora ele vai ficar fazendo gaiola, não tocou uma bola pro, oi, ainda, você quer fazer gol espírita agora, gol espírita você quer fazer, passa atrás, Robin, passa atrás, Robin, isso, isso, Robin, Robin não ganhou nenhuma, porra, até que difícil vai ganhar uma, hein, Robin, ganhou, carai, que jogo que eu perdi, ah, vai fazer gaiola, filho, por isso, ai, Cristiano, carai, puta, que jogo besta que eu perdi, velho, puta, que vacilada que eu dei, mano, puta, merda, nós entregou dois gols pra ele, meu Deus do céu, no segundo tempo eu não consegui fazer nada também, vacilei, vacilei, é isso ai, espero que tenham gostado, não deixe de curtir e comentar o vídeo, pois isso me ajuda bastante, se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal ai, o Messi chegou a level 50 agora, ficou fair, hein, isso aqui é chegado a level 100, overal 100, o Pepe também precisa upar, deu mó sorte, deu mó sorte, hein, baronha, deu mó sorte, que o Noel entregou o jogo pra você, se não, você não ia ganhar nem fudendo, o máximo que ia acontecer, ia ser o empate, você ia conseguir empatar, mas é isso ai, não deixe de curtir e comentar, porque me ajuda bastante, se não é inscrito, se inscreva no canal, aquele abraço, e tchau, 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 tchau,